Eu fui convidada por moradores para irmos ao Conjunto das Flores. Infelizmente, diversas situações estão acontecendo naquela região. Além de melhorias que precisam ser feitas para os moradores ali no bairro, nós vamos conversar sobre isso também, a segurança é um ponto que precisa ser reforçada por lá. Diversos vizinhos já foram incomodados por baderneiros, usuários de drogas e também constrangidos até mesmo em situações de tentativas de assalto. Desta vez, um dos moradores da região que trabalha no pesado, teve as baterias do seu caminhão roubadas. Os moradores desta região da cidade já fizeram diversas reclamações, mas outro ponto importante também é a segurança pública da região. você trabalha com o dono desse caminhão e vocês tiveram uma ingrata surpresa na manhã de hoje. É, quando a gente levantou de manhã cedo, ele levantou, ficou triste que já tinha roubado as duas baterias do caminhão. E é difícil, né, para um trabalhador que levanta cedo e vê esse jeito que está o caminhão aí, você tem as duas baterias, desanima, né, as baterias de caminhão hoje em dia é cara. Aí, isso aí tem que ter mais segurança para a gente aqui, a praça também está largada mesmo. A gente quer segurança aqui. Com o que vocês trabalham com esse caminhão? Ah, né, puxa madeira, né, madeireira, né, para cortar, fazer móveis, entendeu, para cacique. É madeira. Serviço pesado. Serviço pesado. E, infelizmente, o trabalho de vocês acabou sendo prejudicado justamente por causa... Hoje mesmo, à tarde, precisaria carregar o caminhão, né, umas três viagens com o caminhão, não tem nem condições, porque o caminhão está sem bateria, e ele vai ter que correr atrás de bateria para comprar bateria e para começar a trabalhar de novo. Além de perder o dinheiro das viagens, também vai ter que comprar bateria nova. Comprar bateria nova, né, porque tem que fazer as entregas, né, senão perde as entregas, né. E aí o seu dia de trabalho também ficou comprometido. Ah, ficou comprometido, né, porque aí não deu para me trabalhar e nem ele também, porque a gente trabalha na Curica lá, né, trabalha lá dentro e precisa carregar o caminhão, né. Aqui, infelizmente, também no período da noite, vocês costumam ver bastante gente fazendo bagunça nessa região da praça. Se aproveitando de um local que era para ser de bem comum, mas infelizmente fazendo coisas que não deveriam. É, bastante gente que vem aí diferente, que a gente conhece, que não é daqui, a gente também não pode falar nada também, não sei se vem sentar na praça, mas é a partir da meia-noite, uma hora, então a gente também fica meio com medo, né. Não pode falar nada, não sabe de onde que vem essas pessoas. Aí acaba chegando de manhã tendo surpresa aí, ó. Ó a praça quebrada, alguma coisa derrotada aí, derrubada, igual aqui o caminhão, levada a bateria do caminhão. Você tem familiares aqui e mal consegue aproveitar esse espaço? Não, tem, tem as minhas crianças, tem meus filhos, tem as minhas esposas que trabalham. A gente não tem condições de ficar na praça dessa noite não, umas oito, nove horas, tem que trancar dentro de casa, porque é uma bagunça, é uma bagunça. Tá uma bagunça essa praça aqui, abandonada mesmo. Poderia ter um policiamento mais efetivo aqui também e um cuidado maior da prefeitura? É, podia ter uma rota aqui, passando direto aqui, cada vinte, meia hora aqui, pra melhorar pra gente aqui, né, pra pessoas ficarem mais tranquilos, porque tá dando medo aqui. Iluminação também, essas árvores aqui, é muita árvore no meio aí, ó, e não acaba tendo iluminação, fica escuro. A copa das árvores tampa, né? As copas das árvores tampam mesmo. Aí fica mais escuro e fica mais fácil pra eles pegarem, né? E eu tenho a conveniência ali, que é minha ali, eu queria avançar mais, trabalhar mais um período a mais, mas não tem condições de medir assalto, se as pessoas chegam meio estranhas aí, a gente tem que fechar e ir embora. A gente observa também que outra reclamação dos seus vizinhos aqui, dos moradores, é em relação à própria via, ao próprio asfalto. A sinalização está bastante precária. É, a sinalização aqui também está muito apagada, o quebra-mola ali também, você não enxerga também. É um espaço que tem que melhorar bastante aqui pra nós, tá abandonado demais, abandonado demais e mal cuidado.